Quando eu li a sua biografia e eu vi, né, desse curso de canto popular na ITEC, como que você entrou lá? Quando foi que falou, ah, eu quero fazer um curso de canto? Quando que deu essa vontade de ser cantor e alcançar tudo isso que você já alcançou? Chegou no ensino médio, eu tinha um professor chamado Fábio, de História, e ele era quem orientava a gente, assim, principalmente pessoas que se demonstravam interessadas a seguir um curso ou uma faculdade depois que saísse ali do ensino médio. E minhas amigas já tinham o que iriam fazer, assim, era um grupo de quatro amigas contando comigo, uma ia fazer relações internacionais, a outra psicologia e a outra educação física. Eu era mais chegada em educação física porque eu jogava basquete, fui até federada e tudo mais, só que eu não sentia que era isso ainda, só que eu também não tinha muita opção, assim, eu pesquisava e via que as coisas eram muito longe, né, no caso, o meu professor chegou, eu comuniquei isso com ele e falei, eu não sei o que fazer, assim, eu sou da música, mas o que eu vou fazer? Porque é isso, qual margem eu tinha, né, sendo uma criança de diadema, assim, eu participei de muitas ONGs e tudo mais, tive acesso a muitos ensinos, só que eu tinha que fazer algo mais, um curso técnico, e aí no outro dia ele chegou e falou assim, Etec de Artes, você vai entrar na Etec de Artes, aí eu falei, não, tem que fazer um monte de prova, não sei o que, aí ele, se você precisar do dinheiro para fazer, eu te dou o dinheiro para fazer, e você vai fazer, vai pesquisar, vai se inscrever, porque já vai terminar as inscrições, e aí chegando em casa eu já pesquisei, e aí eu gostei, escolhi canto popular, nem sabia a diferença do que era canto popular e canto erudito, eu falei, gente, o que é canto popular e o que é canto erudito? E aí eu falei, qual que eu escolho, assim, eu coloquei popular, né, eu falei, eu sou do povo, e aí coloquei canto popular, fiz a primeira prova, que é uma prova geral, e aí fiz a prova teórica para passar na parte de teoria da Etec, aí passei, e aí fiz a prova prática, eu lembro que minha mãe estava grávida, assim, do meu último irmão, que é o Cris, aí ela levou os gêmeos, que era pequenininho também, para me acompanhar, porque eu ainda era menor de idade, então eu precisava de um acompanhante para as coisas, e eu cheguei na Etec de Artes, quando eu saí da prova prática, eu falei, aí eu passei nisso daqui, eu achei, se eu passei na teórica, que era a minha preocupação, acho que a prática foi, e aí minha mãe ficou muito orgulhosa, minha mãe não entendia muito bem, mas ela sempre me apoiou, assim, todo mundo imaginou que eu ia ser uma cantora gospel, pelo fato de eu ser da igreja, mas no profissional, assim, quando a gente vai fazer algum curso, é muito mais neutro, né, as coisas, então, depois de um ano, eu saí da igreja, entrei numa banda, assim, e descobri na Etec de Artes, foi na Etec de Artes que eu descobri que eu podia escrever minhas próprias músicas, que eu podia trabalhar com música e viver de música, porque eu tinha amigos ali na sala que viviam de arte, então eles eram a minha maior inspiração, as minhas referências, as minhas referências, e eu, a partir daí, foi o meu divisor de águas, assim, foi aonde eu falei, eu vou ser uma cantora de MPB, e aí comecei a fazer meus trabalhos, assim, a minha pesquisa pessoal, e lançando coisas, vou lançar um disco aí, mais focado em MPB mesmo, e já já caí. Oba! Escuta, que história mais linda essa, e aí eu tenho curiosidade, assim, o professor Fábio, ele já te viu, já foi nos seus shows, ele já continua acompanhando a sua carreira, como que é pra eles? Todos os professores da minha escola, eles são muito vislumbrados, assim, eu sempre fui muito exibida na escola, eu gostava de... Eu era representante de classe, representante do Grammy estudantil, então eu ficava, tipo, nossa, eu despontava ali, eu era uma das personagens ali da escola, e meus professores, eles sempre torciam muito, assim, sabendo da minha família, sabendo que eu corria atrás das minhas coisas, eles me apoiavam muito, assim, e até hoje, eu tive uma professora de educação física, por exemplo, que ela foi num show meu, em Portugal, se eu não me engano, em Barcelona, em Barcelona, ela estava lá, ela falou, Bruna, eu não acredito que a primeira vez que eu vou no show seu é aqui em Barcelona, não tô acreditando, e aí era muito engraçado, que era eu cantando, e ela lá embaixo chorando, chorando, e eu me segurando pra não chorar também, pra entregar o show, mas eles sempre me apoiaram, o Fábio, ele nunca foi num show meu, mas eu acredito que daqui a pouco eu vou fazer um show de adema, e a maioria vão, mas ele sempre nas redes, ele sempre tá acompanhando, mandando mensagem, falando, assim, enfim, sempre acreditou.